Pega aqui o ganhador do Atlético em São Paulo. Diego Tardelli tentou na entrada da área pro Bernardo, tentou limpar, olha só, abrachou a batida! GOOOOOOOL do Atlético! JOOOOOOOL! 18 minutos, primeiro tempo! Lançamento que vem do Tardelli pro Bernardo, o Bernardo domina, na sobra, na desviada ali do zagueiro do São Paulo, o JOOOOOOOL pegou bonito de pé esquerdo, o Atlético Mineiro aumenta sua vantagem no estádio Independência no confronto de oitavas de final. 18 minutos, 1 para o Atlético Mineiro, e a comemoração característica peitada de Ronaldinho, OOOOOOOOL!